E para ajudar os municípios no trabalho de gestão dos resíduos sólidos produzidos pela população, o Ministério do Meio Ambiente vai realizar um curso online. As inscrições vão até o próximo dia 22. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O curso é gratuito, tem 20 horas de duração e é direcionado para técnicos de prefeituras de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes. São oferecidas 2 mil vagas e sobre esse assunto eu converso agora com o Eduardo Rocha, gerente do Ministério do Meio Ambiente. Bom, a ideia é, entre outras coisas, ajudar as prefeituras a elaborar os planos e ações para reduzir geração de resíduos, fazer coleta seletiva, reciclagem, dar uma destinação adequada para o lixo, é isso? Boa noite. Boa noite. O objetivo do curso é preparar esses profissionais, tanto técnicos quanto gestores públicos, de administrações públicas municipais de pequeno porte, ou seja, até 20 mil habitantes, para que ele possa desenvolver um plano de ação de gestão integrada de resíduos sólidos, primando pela coleta seletiva, destinação de resíduos de modo adequado, a implantação de aterra sanitária. Bom, e por que é direcionado esse curso para prefeituras de pequeno porte? 90% ou mais do país compõe, são prefeituras de pequeno porte com menos de 20 mil habitantes, e são os municípios que têm uma dificuldade maior em elaborar esses planos de ação para resolver uma questão tão importante para a sociedade, que é a gestão de resíduos sólidos. E qual é a importância aí do ponto de vista ambiental da capacitação desses profissionais, das prefeituras, para a gestão desses resíduos? A gestão de resíduos sólidos com um plano de ação adequado vai garantir uma qualidade ambiental para a população, uma destinação adequada de seus resíduos, minimização dos seus impactos ambientais, tanto na água, no ar, quanto no solo. Então, acho que esse é um princípio e um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, e o curso é online? Como é que vai ser feito? Os profissionais vão receber o material? Enfim, explicar como é que vai acontecer? É, o curso é um curso de ensino à distância, online, com duração de um mês, né? São 20 horas durante um mês, e o material é todo disponibilizado no site do Ministério do Meio Ambiente, que está um endereço aí disponível para os nossos telespectadores. Obrigado aí, gerente, pelas informações. O curso vai acontecer entre 6 de novembro e 10 de dezembro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem no site do Ministério do Meio Ambiente. Voltamos com você no estúdio. Tchau, tchau.